Uma das coisas, quando eu vejo paciente que chega dizendo que a dor é do quadril, e a dor não está tão típica, tão característica, porque o quadril dói, número 1, na região inguinal, na parte bem da frente da coxa, onde ela se liga no tronco, é o lugar mais comum. Número 2 é na lateral, número 3 é na lombar e número 4 é no joelho. O grande problema é quando ele começa com a dor na lateral, porque daí às vezes tem uma grande confusão com a coluna. Porque se o paciente tem alguns distúrbios, especialmente L4, L5, a forma como essa dor se irradia na coxa, ela pode ter uma irradiação na parte lateral e que se sobrepõe aos mesmos sintomas que uma dor no quadril pode dar. A maneira que eu procuro diferenciar, pelo menos pelo exame físico, pelo histórico, é na palpação da lateral da coxa do paciente, da região da bursa do quadril e na lombar, eu procuro ver se faz sentido em relação ao ponto de dor do paciente. Às vezes acontece que eu palpo na lateral da coxa e está com uma alodínia, aquela dor desproporcional ao toque, bem na lateral da coxa. Quando chega na bursa do quadril, a dor passa. E depois, quando eu sigo a palpação até a coluna, a dor aumenta de novo. Aí, opa, não está fazendo tanto sentido isso. Deveria ser o ápice da dor na região da bursa, mas ali ela está diminuindo, inclusive, e parece estar aumentada em região da coluna ou na região distal. Tu valoriza essa dor na lateral da coxa distal? 100%. Eu faço a mesma avaliação, vou indo ponto por ponto. A dor mecânica da lombar, uma dor puramente na lombar, a gente fica mais tranquilo, dependendo da idade, obviamente, e dependendo do histórico, ou da intensidade, ou do tempo que tem evoluído. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão ter, pelo menos, uma crise de dor lombar. E a maioria das vezes, a gente vai tratar com atividade física, com a fisioterapia, com o exercício específico para aquilo ali. Mas esses sinais são importantes, porque, ou para ver se é uma compressão, que é onde a gente tem os sinais de alerta em relação à coluna, compressão de nervo, então, para vir para essa região e dar um fator de confusão maior com o quadril, é uma pesquisa de uma compressão um pouco mais alta. E aí, essa dor, que pode ser, às vezes, em queimação, muitas vezes, tu vê na imagem o canal onde passam os nervos normal, só que tu tem uma compressão até extra-coluna, para o lado de fora. E aí, pega um nervo que já está passando, e é uma zona onde tem um gânglio, é uma zona mais grossa do nervo, já saiu da coluna, e se ele tem essa irritação, provoca essa dor em queimação na face lateral da coxa. E essa dor em queimação, ela é muito típica de nós suspeitarmos de dor de característica nervosa, de nervo, né? Essa característica bem forte. E outra coisa também, tu valoriza, Ziegler, se a dor irradiada, ela está ultrapassando a região do joelho, ou não está ultrapassando, isso te dá uma informação a mais para identificar a origem da dor? Certamente. Se está passando do joelho, daí cai naquela vala mais comum, onde são as compressões mais baixas, que daí atinge o famoso ciático, o verdadeiro ciático, né? que passa do joelho e vai até o pé. Lateral da perna, às vezes o pé. Lateral da perna, panturrilha, dormência, dorminguinho, né? Do pé, uma alteração de força. Ah, estou torcendo muito o pé. A própria sola do pé, às vezes, pode ser confundida com o faceite plantar, e bem no calcanhar ali é L5, e pode ser confundida também com a tal da faceite plantar, né? Ah, então, várias alterações, assim tem que ser entrar no diagnóstico diferencial, né? Desde o quadril e coluna até lá em marco.